No Sport TV E a torcida do Corinthians continua cantando lá Fica guerreiro, fica guerreiro Os gols do jogo, melhores momentos Aqui no Sport TV Aí a boa chegada do Drinic Fazendo uma boa jogada para o primeiro gol do Yurchenko Primeiro gol do jogo Do Maia Leverkus em Yurchenko Para fazer um a zero Aí a cabeçada do Guerreiro Para a boa defesa do goleiro O Lendo E aí o Paulo Guerreiro de novo E tem a cabeça na bola para fazer O primeiro gol do Corinthians 1 a zero Maia Leverkus em Yurchenko No ataque Uma boa chegada do Belarabe E o chute cruzado do Yurchenko Para a defesa do Cássio A chegada pelo lado esquerdo do Emerson Sheik Foi no fimzinho no primeiro tempo Combinou, puxou no pé direito e bateu para fora A chegada do Emerson Sheik O Corinthians sempre na pressão E aí no segundo tempo Boa jogada pela direita Fagner Olha para a área Faz o cruzamento O Paulo Guerreiro de primeira Para fazer o gol da vitória do Corinthians A chegada do Cássio A chegada do Cássio